Ele trabalha com a gente desde janeiro, um menino que a gente vê potencial, tem personalidade, um jogador com características mais ofensivas, de personalidade, o Henrique teve a sua oportunidade, entrou contra o ABC lá em Natal, então eu também quero dar uma oportunidade para o Lohan e é o momento, é oportuno, o Marlos suspenso, o Diego ainda no processo de transição, então terá sua oportunidade e confio.